Bom dia, gente. Sabe quantos graus está? 12. 12 graus. Você acha que eu estava preparada para isso? Não, né? Por que eu não estava? Que frio. Vim ambulatório da Uro agora e estou correndo porque o professor tem que chegar. Exatamente às sete. Sentar na cadeira. Às sete. Vou mostrar um negócio para vocês. Como é que eu gosto de fazer para a minha anamnese quando é a primeira consulta ficar bem certinha. A primeira coisa é fazer um swap. Se você não sabe o que é aqui, é subjetivo. Objetivo, análise, plano. Tipo, isso aqui vocês têm que pesquisar. Deem uma pesquisada. É uma coisa que usa bastante na saúde básica. Pode pesquisar por swap, S-O-A-P, que vocês vão achar. E aí eu já deixo todos os tópicos que eu preciso perguntar prontinho. Tipo, o que é a principal? História mórbida atual? História mórbida preguiça? História mórbida familiar? Condições, hábitos de vida? Já deixo aqui exame físico. Quando é, por exemplo, uma matéria, por exemplo, reumado, que eu preciso fazer exame físico pulmonar, cardiovascular, exame completo, eu coloco cada item do exame físico. Aqui na URO a gente não faz, a gente tenta deixar o mais direcionado possível para a queixa, porque senão vira muita coisa. E aí já coloco aqui para colocar os exames complementares e tal. Eu já deixo, tipo, o modelinho pronto, sabe? Então fica muito mais fácil, você não esquece nada. Aí quando você vai passar para o professor e para o setor já está tudo, tipo, tudo aqui, entendeu? É bem difícil esquecer. Tipo, às vezes eu não fazia isso, aí eu esquecia de perguntar condições, hábitos de vida, que incluem, tipo, tabagismo, utilismo, essas coisas. Então assim fica bem mais fácil. E... Vou começar. Antes de eu falar... Estou... Assim... Levemente... Mal-humorada. Mas tudo bem, né? Já estou chegando no hospital, de manhã eu fui em ambulatório de URO. Fiz meu primeiro toque retal. Uh! Agora é a cirurgia plástica, estou chegando, estou indo para o hospital andando. A faca está de ali, o hospital, lá. Então, estou indo lá encontrar as meninas. Ah, a gente tem um vídeo, estudei uma aula também, estudei espondiloartritis para amanhã. Mas ainda falta mais uma aula de espondiloartritis, são duas, né, Metsal? Só que, gente, eu mato, é uma coisa muito, tipo, então eu resolvi dar um tempo. Também porque eu não estou com muito humor. Aí, não é isso, gente. Fica meu amorado às vezes, né? Acontece? Oh, yeah! Gente, já estou em casa, estou super tarde. Não consegui gravar para vocês por um simples motivo. Que eu esqueci meu celular com o meu personal. Porque eu dei o meu celular para ele, ele sempre fica com o meu celular. Aí eu falei, ah, vou pedir para ele gravar o treino. E esqueci de pedir para ele gravar o treino, porque a gente começou a conversar. Porque a gente ficou quase um mês sem... Eu fiquei quase um mês sem treinar, então a gente começou a conversar. E aí me perdi no conversa, esqueci de gravar o treino. E esqueci meu celular com ele. E aí ele me devolveu um pouquinho depois, tal. Aí eu fui no aniversário da minha amiga agora de noite. E... Estou em casa, vou tirar a make agora para dormir. E... Deixa eu pensar. Ah, hoje o ambulatório da tarde foi muito top. Tipo, muito top mesmo. A gente viu coisas assim, muito loucas. Tipo, muito inimagináveis. Eu não posso comentar os casos, né gente? Porque é antiético. Mas, gente, sério. Tipo, coisa de filme, assim. Real. Foi bem interessante, assim. Tipo, deu para aprender muito. Deu para ver muita coisa. E... Passei uns perrenguinhos também. Porque hoje tivemos alguns pacientes não muito educados. E esse paciente não muito educado caiu na minha mão. E eu acabei sofrendo um pouquinho com isso. Mas faz parte, né? A gente lida com pessoas. Então a gente sabe que isso pode acontecer. E... Tudo bem, né? Passou. É... Fazer o quê? E... Sei lá, gente. Amanhã era para começar às 10 da manhã. Porém... É... Eu vou para um congresso. O professor pediu para que... É... No caso a gente recebe dispensa para o congresso, né? A gente não precisa repor. Mas esse professor especificamente. Ele prefere que a gente reponha. Se a gente falta por qualquer motivo. É... Se a gente falta por... É... Atestado e tal. Não... Você tem que repor, né? Mas como o congresso é acadêmico. Aí não precisa repor. Eles dão até três dias de dispensa por semestre. Não vou atingir os três... Vou atingir os três dias até o final do ano. Mas para esse congresso, não. Mas o professor solicitou que eu repusesse. Então amanhã eu vou começar às 7 ao invés das 10. Então eu vou amanhã de manhã para a reumatologia das 7 da manhã até 1 da tarde. Vai ser tenso. Mas vai dar bom. Aí aconteceu um pequeno problema. Eu tenho um baile amanhã à noite. O baile da revista Duo daqui de Joinville. E aí o Rafa vem, meu namorado e tudo. Porque ele é de Blumenau, né? Ele não é daqui de Joinville. E aí o que aconteceu? Eu ia com uma roupa. Porque tipo, eu tenho bastante roupa, sabe? Tipo, eu não ia comprar nenhuma roupa. Eu estava preparadíssima. Já sabia a roupa que eu ia, sapato, tudo certinho. Eu ia de tiara. Tipo, já estava tudo esquematizado na minha cabeça. O que aconteceu? Está um frio. Doce. E aí eu fui pegar o meu. Eu tenho um vestido de má comprida. Eu peguei ele. Que eu olhei. Gente, eu juro para você. Um baita de um rasgo aqui, ó. E eu não tenho vestido, tipo, outro vestido de inverno. Eu tinha um vestido de inverno. Porque tipo, né? Tipo, é uma vez ou outra que você usa um vestido de inverno para uma festa. Geralmente, tipo, formatura. Essas coisas. É tudo no verão. Então, eu nem estava preocupada. Tipo. Aí amanhã de tarde que eu vou ver. Eu e minha mãe, a gente vai caçar uma roupa. Depois eu vou fazer a unha. Aí eu tenho outro ambulatório. Das seis às nove e meia da noite. Aí eu vou vir para casa me arrumar. Já vou estar atrasada. Porque o baile começa às oito. Vou vir para casa me arrumar. E daí eu vou para o baile. E aí, né? Sexta-feira não temos atividades acadêmicas da faculdade. Mas eu quero ver se eu estudo um pouco. Hoje eu consegui assistir uma videoaula. Foi bem bom. Assisti a videoaula de espondiloartritis para amanhã. Mas não consegui assistir de tratamento. E não deu tempo. Mas está ótimo, né? Fazer já melhor do que nenhuma aula. Não é mesmo? E essa semana está bem corrida. Por causa dos eventos, né? Tipo, todo dia eu chego em casa. Tem que me arrumar para sair. Então. Só que hoje, tipo, eu tomei banho. Não lavei o cabelo depois de treinar. E não tirei a maquiagem. Eu quase não suei hoje. Foi mais tranquilo. Porque toda vez que eu volto. Eu não gosto de pegar muito pesado. Porque eu fico muito doída. Então, foi bem tranquilo. Então, não sujou muito o cabelo. Nem o rosto, nada. Tomei banho daqui para baixo. E retoquei a maquiagem. Em cima. E o cabelo está bem montalizinho. Então, não teve dificuldades. Mas é isso, gente. Então, vou tirar a make. E vou nanar. Ai, gente. Eu vou fazer uma coisa na frente de vocês. Eu vou tirar aqui, ó. O que eu passei de sombra da minha sobrancelha. Fazer assim nela. Coitada. Toda vez que eu faço isso, ela caiu no fio. Olha ali. Já caiu uns fiozinhos. Então, ó. Tirar tudo de sombra que tem na minha sobrancelha. E mostrar ela para vocês. Porque tem gente que não está acreditando que é minha. Ó. Eu vou fazer assim. Está vendo? Que ali não tem, tipo... Fica branco. Se você olha. Não tem micro. Ó. É pelo mesmo. Gente. É minha. É natural. Tem gente que não acredita. Mas ela é bem natural mesmo. Só que eu já sei que não vai durar para sempre. Porque todas as pessoas da minha família que nasceram com a sobrancelha assim, atualmente tem a sobrancelha fina ou rala. Então, não vai durar para sempre, né? Por isso eu cuido dela com carinho. Faço sempre o design, tipo, bem certinho. Não afino. Porque senão já era. Senão já era mesmo. E a boca é minha também. É isso aí, gente. E me perguntam, Julia, sua sobrancelha natural, você não fez coisa na boca? Não, gente. A boca é minha. A sobrancelha é minha. Eu tenho o cílio grande, mas ele é meio loiro. Então, eu coloquei. Mas se eu fizesse... A menina do cílio falou que se eu fizesse o permanente de cílios, né? Tipo, que deixa o cílio levantadinho, eu ia ter quase o mesmo efeito do alongamento. Mas, né? A gente gosta da coisa bem comprida. Mas achei bem natural meus cílios. Eu já tô bem contente com o resultado, assim. E só que tem que cuidar, né, gente? Tipo, não pode passar demaquilante oleoso. Tem vários detalhezinhos, assim, que você precisa se atentar. Mas, né? É isso aí. Beijo. Boa noite. Nossa, faltou voz. Bom dia, gente. Então, já tô aqui no ambulatório. Acabei tendo que ficar com o consultório que sobrou. Que é um consultório ginecológico, mas tudo bem. Vou pegar a última paciente que chegou. Porque são seis alunos desse grupo. Eu tô repondo, né? Pra onde é que eu vou faltar mais pra frente. Que eu falei ontem pra vocês. Então, eu tô aqui esperando. A minha paciente está na triagem. Enquanto eu espero, estou aqui, ó. Estudando, né? Ela é de selva. E estudando o tema desse ambulatório, que é a reumatologia. Estou aqui com o meu chazinho. Eu tomo de manhã, tomo desde o chá. Eu tomo nessa garrafinha aqui, ó. Não vou tirar, porque senão depois eu não consigo pôr mais outra hora. Se vocês quiserem, deixem nos comentários. Se vocês querem, eu mostro essa garrafa com mais detalhes. Ela tem filtro. Cheio dos negócios. E é isso. Vou continuar aqui nos meus estudos. Beijo. Oiê. Dei uma sumida. Porque tá uma loucura. Neste dia de hoje. Trabalhei a manhã inteira. Tá uma hora da tarde. Só parei pra comer. Daí fui pra casa. Almocei rapidinho. Fui conseguir uma roupa. Arrangi uma roupa. Consegui. Na... Nação de modas. Que é uma loja que eu vou sempre. Tipo, sempre. Toda vez que eu preciso. Eu vou lá e eu acho roupa, gente. Todo tipo de ocasião. E agora... Eu tô... Aqui no Shopping Miller. Eu vim buscar os convites pro... Pro baile de hoje à noite. E, ó. Tô com os ingressos aqui da revista DOO. Vai ser o baile da revista DOO. Eu vou ficar no... Camarote do... Da... Da CS Club. Que é... Uma linha da Carmen Steffens, né? Uma linha jovem da Carmen Steffens. Então, agora já peguei os convites. Indo pra faculdade. Porque, né? Temos pacientes. Às 18 horas. Vamos lá. Das 18h às 21h30, hein? É pacientes. Bom dia, gente. Nossa Senhora. Ontem nem consegui gravar nada. Depois lá que saí do shopping. Fui correndo pro ambulatório. Atendi pacientes. Gente, aconteceu uma coisa. Comigo ontem. Bem diferente, assim. Minha paciente pediu pra ir embora. Sim, gente. Ela pediu pra ir embora. Porque acontece. Isso acontece muito, né? Era uma idosa. Muito velhinha. Muito, muito. E ela tava sozinha, assim. Acompanhante. E ela não sabia que ela veio pra consulta. Ou se ela sabia. Ela falou que não sabia pra ser liberada. Enfim, não sei. E, tipo, a gente não pode obrigar ninguém a ficar, né? Então, eu conversei com o responsável. O doutor responsável. E liberei ela. Dei um retorno. E falei pra ela vir com o acompanhante. Mas isso é muito sério, sabe? Tipo, tem que vir com o acompanhante. Acima de, tipo, 70 anos. 80, 80. A gente, acima de 80. Você tem que vir com o acompanhante. Não tem condição. Tipo, tem uma senhora de 75, 76 anos. São muito esclarecidos. Senhorzinhos também. Que dá pra vir sem o acompanhante. Mas tem outra gente que não tem condição nenhuma, né? Tipo, a senhorinha não sabia nem o que ela tava fazendo ali. Então, assim. E por que que eles vão? Porque a secretaria liga. Ou as secretárias ligam. Ah, você tem uma consulta aqui e tal. E confirmam. E eles vão. Mas eles não entendem o que tá acontecendo. Às vezes é o filho que confirma. Enfim. Uma série de coisas. E aí, minha paciente pediu pra ir embora. Tipo, porque o ambulatório começa às seis e seis, seis e meia. E vai até nove e meia, dez horas da noite. Então, né? Tipo, pra ela, sozinha, complicado, né? Mas, enfim. Só queria relatar isso. E, gente, pra vocês verem. Por exemplo, essa foi uma vaga. Coitadinha. Mas é uma vaga. Então, né? Essa vaga foi tirada de alguém que realmente também estaria na consulta. Que terminaria a consulta. Finalizaria a consulta. E talvez precisasse muito da consulta. Não falando que ela não precise. Porque ela não me deixou conversar. Tipo, ela só queria ir embora. Só pensava em ir embora. E, assim, isso é algo que a gente tem comentado muito entre eu e as meninas, entre a gente. O tanto de falta que tem no SUS. Tanto nos postos quanto nas consultas com o especialista. Às vezes a gente tem marcado doze pacientes e vem seis. E tem uma fila de duzentas pessoas. E não é uma vez ou duas. É toda semana. A gente tem muita falta, gente. É muita falta. Então, assim, isso é algo que tem que ser da consciência das pessoas, né? De, se você for chamado pra consulta e você não vai, desmarca. Porque tem outra pessoa que tá na fila esperando também. Tanto tempo quanto você esperou. Então, né? É, tipo, algo que faz a gente refletir bastante. Mas, enfim, depois eu fui pro baile da revista Du. Lá no camarote da SES Club aqui de Joinville. Da Carmen Steffens, da Club lá. Que é a linha deles, uma das linhas. E tava muito legal, gente. Muito legal. Tava tudo lindo. Encontrei muita gente conhecida. Encontrei muita gente, muita gente. Inclusive, pessoas que pediram pra tirar foto comigo. Quando eu tava indo no banheiro. E depois não me encontraram mais. É, desculpa, gente, tá? Mas eu fiquei lá perto. Vocês que não me acharam. Enfim. Não sei. Tipo, perdi as pessoas, sabe? Assim, quando você perde as pessoas numa festa. Mas, foi assim. E é isso, gente. Agora, hoje já é sexta. Rafa tá aqui. Meu namorado. E hoje não tenho... Assim, hoje eu tenho só psicóloga. O meu único compromisso. E eu e o Rafa, a gente caiu no cross. E, olha, se eu estudo alguma coisa. Alguma coisa assim. Mas é isso, gente. Vou encerrar esse vlog por aqui. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo. Se inscrever no canal e deixar um comentário, tá? Um beijo. E até o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.